Olá amigos, muito bom estar com vocês aqui para a segunda temática da lição desse quarto e último trimestre do ano de 2021. Meu nome é Everton, eu sou pastor aqui na Associação Rio Grandense e nós estaremos juntos ao longo dessa semana para recapitular temas importantes, lições preciosas da Palavra de Deus. E eu quero já compartilhar aqui primeiramente o título da lição que nós estudaremos ao longo dessa semana, que é a lição da história de Moisés. E o texto-chave está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10, versos 13 e 4, que diz assim, todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Esse texto nos mostra o personagem central das escrituras. A Bíblia tem uma temática aqui que nos mostra, nos aponta a pessoa de Cristo. Jesus é o personagem central de toda a Bíblia. E no livro de Deuteronômio, obviamente, isso não é diferente. Já no primeiro verso, embora nós encontremos que ali estão as palavras de Moisés, Moisés. O personagem central não é Moisés. O personagem central é Cristo. E o que Moisés faz é através do poder que Cristo lhe concede, da presença de Cristo em meio ao povo. É claro que Moisés tem um papel proeminente, afinal ele é o autor dos primeiros cinco livros da Bíblia, o Pentateuco, e também o livro de Jó. A história da criação ali no princípio é relatada por Moisés. As primeiras coisas que acontecem no mundo são relatadas por Moisés. Porém, o personagem central de tudo é a pessoa de Cristo. E já no princípio do livro de Deuteronômio, Moisés nos ensina uma preciosa lição. Moisés convida o povo a olhar para o passado e lembrar o que Deus havia feito. Sabe que na atualidade, muitas dos nossos, muitos dos nossos problemas, muito da nossa ansiedade, da nossa preocupação, é porque nós esquecemos do passado. Esquecemos do que Deus já fez, do que Deus tem feito na nossa vida, de como Ele atuou e como Ele quer atuar no presente em nossa existência. Ellen G. White nos compartilha um precioso texto que nos ensina um pouco de como Deus conduz o seu povo e como Deus quer conduzir a minha e a sua história. Veja só que texto incrível. Ellen G. White diz assim, ao recapitular nossa história, revendo cada passo de nosso progresso até o momento atual, encho-me de admiração por Cristo e confiança nele como líder. Nada temos a temer em relação ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira pela qual o Senhor tem nos conduzido e de seus ensinos em nosso passado. Quando os filhos de Israel estavam prestes a entrar em Canaã, Moisés nos lembra de olhar para o passado, ver o que Deus havia feito e aquilo que Ele estava disposto a fazer. Eu hoje te convido a lembrar do que Deus já fez em tua vida. Quantas bênçãos Deus já te concedeu, quantas vezes o Senhor esteve ao teu lado e ao se lembrar das bênçãos de Deus, você terá confiança para seguir adiante. Essa é a convicção que podemos ter para esse dia e para essa semana. Se você crê nisso, eu gostaria de convidá-lo para que você feche os seus olhos e nós possamos orar ao Senhor. Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus poderoso, um Deus que atuou no passado, um Deus que atua no presente e promete que estará no controle da história também no futuro. Pedimos que nos ajude a cada dia a confiarmos mais nisso, a relembrarmos as bênçãos que o Senhor já nos concedeu e que isso nos traga confiança no presente. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Um excelente dia para você e que Deus o abençoe. Amém.